Fala galerinha, chegou o dia da gente analisar aqui, fazer um review completo do novo iPhone 15 Pro Max, que na minha opinião é o único modelo que vale a pena você olhar em 2023, principalmente nessa cor aqui maravilhosa que é o Titânio Natural, cara, realmente um acabamento muito bonito. E já vou avisando que não tem enrolação, tá? Pega aí a sua pipoca, senta na cadeira e se prepara que a gente vai analisar ponto a ponto. Inclusive o vídeo tá disponível aqui em capítulos, porque pode ser que fique um pouco grande. Então vamos começar aqui falando da principal novidade desse ano, que é a mudança pro USB Tipo C. Quando a Apple já vinha dando sinais de que eles iam fazer finalmente a mudança depois de 12 anos usando o Lightning, e pra quem não sabe aí, eles não fizeram isso porque são bonzinhos não, tá? Porque eles ganhavam milhões vendendo cabo Lightning, que era bem caro inclusive. Só que com a pressão das leis da União Europeia pra fazer essa mudança por conta do meio ambiente, a Apple meio que não teve escolha. E o que a gente tava se perguntando aqui até agora era até onde a gente ia conseguir ir com o USB Tipo C, já que a Apple tem, por mania, de limitar muitas coisas em alguns modelos de iPhone. E foi justamente o que aconteceu no modelo 15 e no 15 Plus. Foi o primeiro ponto, depois que eu vi as especificações técnicas, que já meio que não me deu, sabe, a vontade de recomendar esses aparelhos. Por isso que eu falo, só vale a pena olhar esse ano pro 15 Pro e pro 15 Pro Max. Já que nesses dois modelos a Apple não decepcionou a gente entregando a velocidade ultra rápida do USB Tipo C de verdade, tá? Não adianta implementar o USB Tipo C pra você ter velocidade 2.0, que inclusive era a mesma do Lightning. E aí você gravava um vídeo imenso e você não conseguia transferir via cabo pro seu computador, porque demorava uma vida. E as velocidades estão tão altas no 15 Pro e no 15 Pro Max, que agora você pode ligar um SSD externo ultra rápido, como esse daqui da SanDisk. E todo o material de vídeo que você for gravar numa qualidade ultra mega, que vai ocupar um espaço absurdo, tipo 1 minuto 10 GB de vídeo. E eu não tô exagerando não, tá? É de verdade isso. Ao invés de você ocupar a memória do seu celular, ele já vai salvar isso direto aqui e só vai ser possível por conta desse cabo aqui, que vai ter a velocidade que a gente espera, na verdade. Uma outra coisa que deixou uma questão em aberto aqui pra mim, era que essa mesma entrada também poderia funcionar como Power Delivery. Ou seja, você vai tirar a bateria do seu iPhone 15 pra poder carregar um outro dispositivo. E o dispositivo que eles usaram como exemplo na apresentação eram os novos AirPods que têm a entrada USB Tipo C. E aí a gente se perguntava, cara, será que se eu pegar um cabo e plugar ele no meu iPhone 15 Pro Max e ligar o outro lado ali num iPhone 14 Pro Max do SBC pro Lightning, o que que aconteceria? Se você pegar o 15 Pro Max e ligar num outro iPhone ou dispositivo com Lightning, ele sempre vai carregar o dispositivo Lightning. Principalmente também porque o Lightning não serve como Power Delivery. Agora, se você ligar um iPhone 15 Pro em algum Android, vai depender do tipo de Android. Se o modelo que você escolher pra conectar no seu iPhone tiver a função de Power Delivery, vai ser meio que uma loteria de qual celular vai carregar qual celular. E vai variar cada vez que você plugar o cabo. Agora, se o aparelho Android não tiver a função Power Delivery, o iPhone sempre vai carregar o Android. E pra tudo que é função de carregamento, o cabo que vem na caixa vai servir perfeitamente. Ele só não vai ser tão útil assim. Quando você precisar de uma transferência de arquivos ultra rápidos, ele não é compatível com 10 gigabits por segundo. Nesse caso aí, você tem que pegar um outro cabo superior, que eu aconselho você a não comprar na Apple de jeito nenhum. Uma outra novidade que o modelo novo trouxe pra gente foi o botão de ação. Que é uma boa ideia, mas não necessariamente a função, vamos dizer, 100% útil hoje em dia. E o primeiro detalhe que eu vou dar pra vocês, que muitas pessoas não se ligaram, é que não é um botão real. Ele só tem um retorno tátil. Ou seja, quando o iPhone estiver desligado, você não consegue pressionar ele. Isso é legal, né? Legal não, né? Talvez só interessante. Mas tá aí o detalhe pra você. Então, se você for lá em ajustes, botão de ação e configuração, você vai conseguir escolher o que ele vai fazer. Igualzinho eu mostrei pra vocês durante o unboxing e primeiras impressões. Você vai conseguir setar ele pra entrar ou tirar do modo silencioso, pra abrir atalhos, abrir a câmera, gravador, lanterna e tudo mais. E eu já vou deixando a dica aqui pra você, que se você colocar no modo de atalhos, você pode basicamente configurar a abertura de qualquer aplicativo. E se você ainda não conhece todas as funções dos atalhos, meu amigo, vale a pena você procurar um vídeo aqui de algum colega explicando, porque isso abre muitas portas também no seu iPhone, inclusive pra esse botão aqui, por exemplo. Só que quando eu falo pra vocês que não é uma novidade hiper, ultra, funcional hoje em dia, é que Androids de muitos anos atrás, da LG ou de qualquer outra marca, já tinham um botão de ação configurável. Só que a diferença, cara, o que tornava esses botões realmente úteis eram as múltiplas possibilidades que a Android dava pra gente. Isso quer dizer que quando você dava um toque com um botão, ele executava uma determinada ação. Se você desse dois toques, ele fazia alguma outra coisa. Um toque ali, se você pressionar, era ainda uma outra coisa. Então assim, no dia que a Apple decidir implementar isso no iPhone novo, aí sim a gente pode ter ali alguma coisa de diferente. Até lá, infelizmente, eu acho que é só uma substituição, né? Você tirou um Switch por um outro só de uma maneira diferente, talvez aí até um pouco mais chique. Eu vou entrar aqui agora na parte de design, mas só pra deixar o lembrete pra vocês, tá? Nesse ano a gente teve só quatro iPhones lançados. O modelo 15 e 15 Plus, e 15 Pro e 15 Pro Max. Isso quer dizer que a gente acabou ganhando novas cores nos modelos 15 e 15 Plus, que geralmente vem com uma vasta opção ali pra vocês. Eles deram uma leve mudança também no acabamento e incluíram o rosa e o azul, que não é tão azul assim. Enquanto isso, nos modelos 15 e 15 Pro Max, a gente ganhou quatro cores novas, que são o preto, o azul, o titânio branco e o titânio natural, que é o mais bonito, e acabou me fazendo um pouco de falta aqui, ó, porque eu tenho 14 Pro Max roxo. E eu queria, né, ver uma corzinha ali de titânio roxo, fazer um pouco de falta. Mas beleza. O mais importante dessa mudança pro titânio é que isso acabou deixando o celular, e isso na verdade deixou um pouco mais a impressão, porque quando eu olho os dados, não foram tantos gramas que mudaram assim no peso, mas a gente tem a impressão de que ele tá incrivelmente mais leve. Você realmente sente isso quando você pega o 14 Pro Max e o 15 Pro Max na mão. Uma outra coisa também que eu esperava nesse modelo é que ele não ia deixar tantas marcas de dedo, ele acaba deixando, não é tão evidente assim, é um pouco mais discreto do que no modelo brilhante, né? Isso é meio que evidente. Mas ainda assim, rola um pouco de marca de dedo, e apesar de eles terem dito que era um pouco mais resistente, e como eu tenho aqui o meu Apple Watch Ultra, quase não saiu, hein? Mas como eu tenho o Apple Watch Ultra aqui, que também é em titânio, eu tô usando ele há quase um ano, eu dou umas porradas aí pra lá e pra cá, e não tem nenhuma marca, tá? Nem amassado, nem arranhão, nem nada. Então eu esperava que o iPhone em titânio fosse ser tão resistente quanto, mas eu já ouvi falar de alguns testes que estão fazendo aqui no YouTube, ainda não assisti porque não dei o tempo, tá? Tô gravando esse vídeo aqui depois de testes exaustivos com um dia de aparelho. Então vocês verem aí o tamanho do esforço. Mas tem alguns testes aí da galera da internet mostrando que não é tão mais resistente assim do que o modelo anterior. Em comparação com o modelo anterior, as dimensões são um pouco menores, nada que afete muito a estética. O que mais vai impactar nesse sentido, como eu já falei pra vocês anteriormente, eram as curvas que tem em cada um dos aparelhos. Vale a pena deixar claro pra vocês que é uma mudança muito pequena, mas que, na minha opinião, fez ali e apresentou alguma coisa de diferente e esteticamente melhor. Além disso, vocês também conseguem notar que a tela ficou ligeiramente mais estreita de um modelo pro outro, mas é uma coisa realmente bem pequenininha. O grande lance é que essas modificações tão pequenas ainda assim conseguiram impactar no uso de capinha. Então se você curtir ali as capinhas do iPhone 14 Pro Max, eu inclusive tenho a minha aqui que eu sou apaixonado por ela, e infelizmente eu não vou conseguir usar ali com o modelo novo, porque não entra, não fica legal, ou ela fica com folga do modelo anterior, ou ela ficou muito apertada se você usar as do 15 Pro Max no 14 Pro Max. Não faz muito sentido você fazer isso, né? Mas fica aqui o detalhe pra você também, porque eu tentei. Não sei porque eu fiz isso. Vamos lá. Uma coisa que eu vou falar aqui pra vocês, mas que vocês estão acostumados a ouvir porque não muda todo ano, é o valor do iPhone. Nesse ano, o modelo de entrada do 15 Pro Max com 256 giga no Brasil vai sair por 11 mil reais. Só que aí, vem aqui o youtuber pra vocês e traz uma alternativa bem interessante, que é a Red Delaware, que é uma empresa de redirecionamento localizada num estado que simplesmente não tem o tax sale, ou seja, aquele imposto local estadual que tem ali dentro dos Estados Unidos, que você acaba encontrando em outros lugares como Nova York, Califórnia e por aí vai, você não vai encontrar em Delaware, e isso aí acaba deixando o preço dos produtos bem mais atrativos pra quem tá comprando no Brasil. Principalmente pra você que não precisa importar, porque agora eles têm um sistema de importação simplificado. Isso significa que você vai conseguir comprar não só iPhones, como qualquer outro produto da Apple direto na sua casa, sem ter que lidar com nenhum... Cara, escuta o que eu tô te falando. Você não vai precisar lidar com nenhuma complicação de importação na hora que você estiver trazendo esses aparelhos, porque a Red vai se ocupar de tudo pra você. Dando um exemplo aqui mais concreto pra vocês, ao invés de 11 mil reais que você pagaria nesse iPhone aqui no Brasil, comprando pela Red, sem ter que lidar com nada, e com todas as taxas incluídas, você vai pagar 7.925 reais. Mas assim, ao invés de 11 mil, você pagar 8 mil já é uma belíssima vantagem. Não sei vocês, mas é uma belíssima vantagem. Fora isso, vocês vão conseguir encontrar modelos também de iPhone SE, iPhone 13, iPhone 14, 14 Pro Max. Inclusive, a minha indicação, tá? Não comprem o 15, vão pro 14 Pro Max. Todos eles seguindo a mesma linha de raciocínio. Não precisa lidar com nada doaneiro. Você já recebe o aparelho aí bonitinho na sua casa e ainda pode parcelar em até 12 vezes. E pra quem não conhece o redirecionamento, basicamente é o seu endereço nos Estados Unidos. Ou seja, você pode fazer compra em qualquer site, mandar entregar isso lá pra eles, inclusive o cadastro é de graça, o armazenamento também é de graça por até 60 dias. Primeiro linkzinho aqui na descrição leva menos de um minuto, tá? Já pode correr lá, fazer a conta aqui, já fica tudo já no esquema. Fora isso, você também vai contar com suporte via WhatsApp. A equipe é fantástica, então é um serviço que eu super recomendo, principalmente pra quem tá aqui procurando o iPhone, que nem no Brasil chegou ainda. Olha só, você vai pagar mais barato e vai ter antes de todo mundo. É só alegria. E como antes de você comprar, eu preciso dar mais informações aqui com vocês, a gente vai pra um ponto praticamente crucial e que quase ninguém vê, que é a diferença de processamento. É isso aí. Nesse novo modelo, é praticamente inevitável a gente acabar fazendo algumas comparações com as funções que tem no 14 Pro Max, que eles ainda assim continuam valorizando no modelo mais recente. E aí a gente pode incluir o Dynamic Island, a tela sempre acesa, a mesma bateria que é de 29 horas, só que com o novo processador, as coisas começam a ficar bem mais interessantes. Eu vou lembrar vocês aqui que o processador que eles usaram no iPhone 14 Pro Max era o A16. E nesse modelo novo, a gente vai ter o A17 Pro, que teve um foco maior, na verdade, ali na parte de GPU, ou seja, processamento gráfico. Quando a gente fala de processamento gráfico, automaticamente a gente já pensa em jogos AAA. Que que é isso? Jogos AAA nada mais são do que jogos que têm um investimento muito maior, não só em desenvolvimento, como também de marketing. Eles também costumam ser um pouco mais caros, mas justificam o que a gente tem como entrega, porque é basicamente um console ali, num dispositivo portátil, nesse caso aqui um celular. E com uma GPU nova, que inclusive entregou resultados de benchmark bem interessantes, o iPhone vai conseguir processar esses jogos de uma maneira bem mais otimizada e também usando Ray Tracing, que é, pra resumir assim pra quem não entende, é um trabalho melhor nas luzes que estão ali dentro do jogo, que vão acabar tornando ele mais jogável, né? Uma jogabilidade um pouco mais agradável de você ter. Você não vai ver nenhum tipo de travamento na tela, e por aí vai. Se você tá com dúvida com relação aos resultados de benchmark, eu vou deixar na tela agora o comparativo do 15 Pro com o 14 Pro Max. E eu também vou aproveitar aqui pra agradecer o meu amigo Marcos Tech, que me enviou aqui os benchmarks que foram feitos no mesmo aplicativo, tá? Que é o Geekbench. E ele acabou me enviando os resultados que ele teve no Galaxy S23 Ultra e também no novo Slip Z Fold. Olha aí, ó. Posso estar errando o nome. Mas é o modelo dobrável mais recente da Samsung. Inclusive, teve um desempenho bem interessante, eu não tava esperando. Um detalhe importante aqui é que isso daí são só números, né? O que vale mesmo é a execução da situação, e a gente só vai conseguir saber isso um pouco mais ali pro fim do ano, quando esses jogos começarem a sair, e a gente começar a botar tudo em prática. Vale a pena dar uma informação interessante pra vocês aqui, que eu já deixo logo claro que não é 100% confirmada, tá? Porque são algumas pessoas que estão encontrando isso. Mas o iPhone 15 Pro Max tá dando aí alguma dorzinha de cabeça com relação ao superaquecimento do processador. Quando eu falo superaquecimento, assim, pode parecer um pouco grave, eu não tô tentando também reduzir as coisas. Mas ele tá basicamente aquecendo um pouco mais que ele deveria, e acredito que isso possa ser corrigido com algum tipo de atualização. De toda forma, como ainda não tem jogos AAA bons o suficiente pra gente colocar isso em prática, a Apple tem tempo de corrigir o problema. E quando chegar ali na hora de testar os jogos, eu vou deixar minha opinião também bem clara aqui pra vocês. Falou? Ainda não é o momento. Um detalhe extremamente importante, que também pode influenciar muito aqui, é o seu like nesse vídeo, meu bebê. Porra, porque se você não deixou ele até agora, aí eu tô triste. Deu vontade de chorar, não disse por onde. Sério, ó, não custa nada. E como eu falei pra você, vai influenciar bastante. Então, ó, deixa o likezinho aqui, aperta esse botão que é rapidinho, assim você vai conseguir divulgar esse material aqui. Todo o dinheiro que eu investi, foi muita coisa, tá? Então, ajuda o pai. Mas você vai fazer esse investimento valer a pena e também vai espalhar a palavra aí pro YouTube. Se você puder deixar um comentário, então, melhor ainda. E deixando de chorar pra gente começar a sorrir, vamos falar das câmeras, porque, cara, que espetáculo. Eu fiz de propósito aqui, falando primeiro do processador, pra gente poder passar pra câmera em seguida, porque não só a gente vai contar com uma nova teleobjetiva, como também as outras duas câmeras que estão no aparelho. E pra deixar aqui, fazer uma coisa um pouco mais simples pra vocês, aquela câmera ultra wild e a câmera white, elas permanecem as mesmas. O sensor que estão, os sensores que estão ali, são os mesmos. Só a teleobjetiva é uma câmera nova, só que o processador, cara, como eu já falei, ele abre portas, e o que ele faz com as câmeras aqui é de outro mundo. Só pra lembrar vocês, tá? Eu já fiz um vídeo inteiro aqui no YouTube, que eu vou deixar bem aqui no card fixado, onde eu faço uma análise completa de câmera de telefone, junto com um especialista, um real PHD em ótica. E lá tem muitas informações que eu não vou ficar repetindo aqui, pra não ter que entrar em muito termo técnico. E pra resumir aqui pra vocês, o processador, ele não é só responsável pra entregar um jogo bom pra você, uma fluidez maior no sistema. Mas o processador também tem uma bela responsabilidade na hora de fazer o tratamento e o pós-tratamento das suas fotos e vídeos. Dando um exemplo mais claro aqui pra vocês, desde o iPhone 14 Pro Max, com esse mesmo sensor, a Apple tinha a possibilidade de disponibilizar pra gente o 8K, vídeos em 8K. E por que que isso não foi feito naquela época? E por que que isso ainda não tá sendo feito hoje? Porque o sensor é o mesmo. É uma questão de eficiência. Então não, não é apenas uma questão de economia no tamanho de arquivos, mas também do consumo de bateria e de aquecimento do telefone. Tudo isso torna esse processo menos eficiente. Só que não reduz as possibilidades que você tem ali no sensor. Não seria estranho, por exemplo, usar o mesmo sensor no ano que vem? Dar uma melhoradinha não seria nada mal também, né? Mas como a gente tem um sensor de 48 megapixels, a gente só precisa mesmo de um processamento eficiente pra você não queimar o seu telefone e também não acabar com o seu armazenamento. O A17 Pro, apesar de não trazer o 8K pra gente, ele já consegue abrir mais caminhos nessa fase. E é por isso que nesse novo modelo a gente vai conseguir, por exemplo, fazer vídeos que têm uma captação em log em ProRes, que são vídeos profissionais. Realmente, não é exagero falar aqui pra vocês que o que a gente capta com isso é um vídeo ali, por exemplo, que um minuto tem de 6 a 10 GB o tamanho do arquivo. Você tem muita informação acumulada ali e na hora que você precisar fazer alguma correção de cores ou alguma correção de iluminação, você vai conseguir fazer sem estourar o seu conteúdo. Isso, cara, isso pra produtor de conteúdo é doideira. Todos os vídeos aqui no canal que vocês estão vendo, inclusive esse daqui, passa por um tratamento de cor posteriormente. A captação do arquivo é feita com muita qualidade e depois eu acabo não perdendo tanto quando eu quero corrigir alguma coisa ali no fundo. Nesse momento aí agora da tela, vocês estão vendo um exemplo do que é um vídeo também em log, onde você tem um contraste que é muito baixo justamente pra que depois você possa corrigir isso e agora vocês estão vendo aí com a correção de cores. Vocês conseguem perceber a diferença que faz? Tudo isso também, cara, inclusive... Vou até pegar aqui que eu nem tinha anotado no roteiro, mas a Blackmagic, eles simplesmente fizeram um aplicativo de graça pro iPhone. Pera aí. Olha isso daqui, cara. O aplicativo, ele é de graça e você vai conseguir usar todos esses recursos simplesmente da melhor produtora de software de câmeras que são baratas. Cara, isso aqui é de graça, não tem assinatura nenhuma, não é freemium, não é nada. E você vai ter acesso a todos esses recursos manuais pra quem tá aqui produzindo. É coisa de louco mesmo. É um super ultra investimento, principalmente pra quem não tem como gastar uma fortuna em câmera. E fora as câmeras traseiras, você também pode usar os mesmos recursos com a câmera frontal. Sim, ProRes e log na câmera frontal. Eu acho que vai ter uma queda ali de qualidade, não testei ainda nessa câmera, mas já é surpreendente também que eles colocam a mesma coisa à disposição aí. É louco. É justamente nesse ponto aqui que entra aquele lance que eu falei pra vocês de você usar os recursos do seu SSD ultra rápido conectado aqui no iPhone justamente pra você não acabar com a sua memória interna, né? A Apple, inclusive, nem deixa você gravar em ProRes com 4K e 60 frames no aparelho, só em 30. Pra você conseguir gravar em 60 frames, tem que ser conectado no SSD obrigatoriamente. Além disso, você também vai conseguir estabilizar esses vídeos, mas você vai perder o 4K passando pra 2.8K. O que eu posso falar pra vocês é que eu fiz os testes de estabilização tanto em 4K na câmera principal como em 2.8K com o modo esportivo ligado e eu, honestamente, não notei muita diferença. Então, assim, pra você que não quer correr risco nenhum, deixa em 2.8K. Perde qualidade, mas não corra risco de verdade. Agora, se pra você é uma estabilização tranquila, assim, sabe? É porque eu realmente não notei muita diferença, mas eu tenho medo de recomendar a galera perder um vídeo porque fez em 4K ali sem estabilização. Mas eu realmente não senti tanta diferença assim, então só faz um teste antes, aí você fica tranquilo. A fluidez nas trocas de lente durante a gravação de vídeo também é excelente. E uma coisa que a gente vai notar é uma diferença pra câmera fotográfica, que eu vou falar já já, pra câmera de vídeo, é que no vídeo você vai ter opções de zoom diferente da foto. Vou te explicar por quê. No vídeo você vai conseguir ir de 13 milímetros até 120 milímetros da parte ótica, ou seja, é simplesmente hardware, você não tem nada digital, nada assim do tipo. Se você quiser ir pra parte digital, o seu zoom vai até 15 vezes, e isso é por conta de uma questão de estabilidade. Se eles permitirem você a dar um zoom digital a mais de 15 vezes como a gente tem na foto, eu vou falar pra vocês já já, quando você der uma mexidinha com o telefone, o vídeo vai ficar horroroso. Então, realmente, não vale tanto a pena assim. E eu particularmente achei que não ia ter tanta diferença assim do zoom a 3 vezes pro zoom em 5 vezes no iPhone novo, e cara, eu mordi a minha língua, porque o resultado é sensacional e também muito bem estabilizado. O trabalho ficou muito bom. Pra quem precisa fazer ali vídeo de A a Z, você vai ter acesso a todas as funções e tá bem bacana, vale super a pena. Já na parte das fotos, a única decepção que eu tive foi a câmera frontal mesmo, que permaneceu a mesma coisa, né? No evento, inclusive, eles nem falam sobre isso, mas eles não mudaram absolutamente nada na frontal e eu esperava algum tipo de novidade. Não que fosse, assim, a melhoria do século, mas por que não, né? Já que, inclusive, é a parte do iPhone que é mais usada por todo mundo. É a câmera frontal pra você fazer selfie. Parece que as pessoas compram um iPhone. Mas, enfim, né? Bola pra frente, vamos lá. E como eu falei pra vocês ainda agora, duas das três câmeras permanecem as mesmas, os mesmos sensores, mas elas ganharam essas melhorias de software, justamente por conta do processador. Uma coisa que você vai conseguir fazer, por exemplo, é transformar toda e qualquer foto normal em uma foto de retrato. Não vai mais existir essa preocupação de ah, eu esqueci de colocar em modo retrato e agora a foto poderia ter ficado bem melhor. Não. O pós-processamento, ele ficou tão bom e tão eficiente, e agora você consegue transformar essas fotos no retrato sem necessariamente estar no modo retrato. Inclusive, você consegue até escolher o ponto do zoom e o nível de zoom, deixando a foto super natural. Eu não senti aqueles efeitos, sabe, que você tem quando, por exemplo, você tá de óculos, aí corta uma parte do óculos ou corta uma parte do cabelo. Não. Eu acho que sim, deixou um resultado bem natural, além de tirar da gente a preocupação de você ter esquecido de colocar em determinado modo. Você pode modificar depois, inclusive até tocando nos rostos das pessoas pra você melhorar o seu foco. A Apple também implementou alguns tipos diferenciados de zoom na câmera principal, onde ela vai simular lentes de 24mm, 28mm, 35mm e mais quatro representações diferentes, dependendo da câmera que você vai usar. Disponibilizando também o RAW em 12 e em 48 megapixels, dependendo do tamanho da imagem que você quer ali armazenar no seu aparelho. Lembrando que fotos em 48 megapixels vão ocupar um espaço bem maior. Isso pode fazer uma bela diferença ali no seu armazenamento. Tome cuidado. E vale a pena lembrar aqui também que essas funções, gente, são voltadas pra galera mais da fotografia. O grande público aí tá pouco se lixando pra isso, só quer tirar uma foto que ela saia boa. E também tá tudo certo, tá? Zero julgamentos. E entrando aqui no assunto da câmera que verdadeiramente mudou esse ano, a teleobjetiva, cara, que espetáculo! Porque assim, eu não sei se vocês sabem, mas uma lente teleobjetiva, ela é imensa. Principalmente uma lente com mais de 100mm, né? São vários espelhos e é uma manjola desse tamanho aqui. É um negócio realmente esquisito, estranho. Só que pra simular esse monte de vidro que tem aqui nessa lente gigante, a Apple criou um sistema de diversos espelhos aonde a imagem vai ser refletida pelo menos umas 3 ou 4 vezes. E aí eles conseguem um zoom ótico, ou seja, sem nenhum tipo de efeito digital, um zoom ótico numa lente minúscula ao invés daquele trambolhão. Pra ser honesto, eu achei que não fosse fazer tanta diferença quando eu já tinha um iPhone 14 com o zoom em 3 vezes. Mas, cara, faz e é assustador. A galera do Android pode zoar à vontade, tá? Porque eu sei, eu tenho certeza absoluta que o Android já disponibiliza zooms absurdos há muito tempo. Só que pra quem não tá acostumado, você tem um resultado muito legal, muito eficiente, ótico principalmente, e essa parte tem que ficar marcada em todos os lugares que você fala, tá? Porque não é digital. O ótico, ele é sensacional. A qualidade da imagem, ela é muito boa. Além de você conseguir desfocar o fundo de uma maneira, cara, é muito bonito. Eu, particularmente, adoro tirar fotos de teleobjetiva. Eu tenho uma aqui em casa, que é uma das que eu uso aqui no canal quando eu tô gravando ali no estúdio. E quando você tá usando esse tipo de lente, o fundo que tá ali atrás do seu objeto, onde a pessoa... A pessoa que tá fotografando, né? O fundo que tá atrás dela fica gigante e o efeito do borrão ali no fundo... Ah, cara, é muito bom. Tô falando aqui pra todo mundo entender, tá? Porque se eu falar blur ou se essas coisas mais em inglês, a galera não vai captar muito bem a mensagem. Mas assim, o resultado da foto, ele é impressionante. E é isso que eu tenho pra falar. Como eu falei pra vocês, a diferença de zoom da câmera de vídeo é que na câmera fotográfica, você pode dar um zoom ótico até 120 milímetros. Até aí, a gente tá na mesma coisa do vídeo. Só que quando você quer dar um zoom digital, aí você pode ir até 25 vezes diferente da câmera de vídeo, que era limitado a 15 vezes. Claro que a qualidade vai ficar reduzida, porque você sai do zoom ótico e vai pro zoom digital. Mas com pós-processamento, até que dá pra trabalhar algumas coisas ali. Isso só não é o ideal pra você tirar uma foto de verdade, né? Se você quiser ler uma placa que tá longe, show de bola. Mas se você quiser tirar uma foto de verdade, tenta preservar ali 120 milímetros, tá? Pro resultado ficar, ó, show de bola. Toda essa parte de vídeo, de foto, eu acho que a gente tem tantos recursos nesse iPhone novo que vale a pena produzir um conteúdo exclusivo pra isso. E pra você que tá aqui assistindo esse vídeo e que acha que esse conteúdo vale a pena e que vai agregar pra você uma coisa positiva, deixa aqui nos comentários, cara. Pede esse vídeo. Quanto mais comentários tiver pedindo aqui, eu vou pensar em produzir esse conteúdo pra vocês. Então assim, as minhas conclusões são as mesmas do ano passado. Se você não tá no iPhone 11 ou iPhone 12, não vale a pena você fazer o upgrade pro iPhone 15 Pro Max, a não ser que seja uma fonte de renda pra você. Que você gere conteúdo com aquilo ali e que isso seja capaz de você dizer que seu telefone não é simplesmente um gasto supérfluo, é um investimento. A mesma coisa que eu disse pra vocês até inclusive lá na primeira análise, assim que os aparelhos foram lançados. Agora, se você tem um iPhone 11 ou até um iPhone 12 e você tá precisando fazer um upgrade, você acha que isso vai ser bom pra você ou simplesmente também você tem um dinheiro pra comprar, tá? Tá tudo certo, não julgo ninguém. Nesse caso aí também, cara, manda ver, só por favor, não compre o iPhone 15 nem o 15 Plus porque vai ser dinheiro jogado fora. Compre aqui, ó, 14 Pro, 14 Pro Max, mais barato, mais funções, enfim. Você vai ser uma pessoa bem mais feliz, pode confiar. Além do mais, eu espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo. Se você ainda não deixou o seu like, cara, por favor, já tapa aqui, ó. Bem aqui embaixo, rapidinho, deixa um likezinho, deixa um comentário pra poder ajudar na divulgação do canal, é muito importante. Se inscreve aqui pra você não perder conteúdo. Se você quiser vídeos mais longos, focados exclusivamente no dispositivo aqui, ó, mostrando essa cor maravilhosa, todos esses detalhes do design, vai lá no meu segundo canal, tá, neném? Capta lá. Lá eu nem boto meus corno, tá? Só você brotar lá que já era. Você vai ver iPhone à vontade. No mais, eu vou deixando aqui, como sempre, aquele meu muito obrigado, valeu, um abraço, até o próximo vídeo e tchau! Rapaz, 50 minutos de vídeo bruto. É o que eu tenho aqui. Vocês têm uma ideia que o negócio tá louco. Toda vez que é vídeo de review de iPhone assim, eu sou muito exigente. Vocês não veem a quantidade de vezes que eu erro aqui, cara. É muito maluco. E o iPhone chegou aqui ontem, né? Então ontem já teve vídeo de unboxing e primeiras impressões. Hoje eu já testei o máximo que eu pude dele. Todas as imagens que vocês viram aí no vídeo foram feitas num castelo que tem aqui, né? Não tão longe da minha casa. E, brother, como eu já tô acostumado no mundo do iPhone, não tem como eu não saber já o que eu vou fazer. Eu já chego no local sabendo todos os testes que eu preciso executar ali. Nesse caso aqui, hoje eu levei uma hora e meia pra fazer tudo. E, assim, o resultado realmente pra quem produz conteúdo é incrível. Então eu espero realmente que o review tenha valido a pena pra você, que o conteúdo tenha sido gratificante, que tenha agregado alguma coisa. Isso que é o importante, né? Então se você tava pensando em comprar o iPhone aí, eu espero ter matado a maioria das suas dúvidas. Porque o resto, cara, é muito parecido com o do ano passado. Então, resolvi focar mais nas novidades mesmo, no que tem de interessante e não perder muito tempo falando besteira. Então é isso. Valeu aquele beijo, aquele abraço. Até a próxima e fui!